ARA, 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 ARA É, é, é... É o bonde do jacaré É, é, é... É o bonde do jacaré Tec, tec, toque Tec, tec, toque É o bonde do jacaré Procôdio, crocô, crocódilo da Lacoste Tec, tec, toque, toque Tec, tec, toque, toque É o bandido jacaré, crocodilo da Lacoste Tag, tag, toque, toque, tag, toque, toque É o bandido jacaré, crocodilo da Lacoste Tá ligado, moleque, ó Cabelo com risco do lado e a camisa de time Não é tênis com uma asa, mas é sim um pumadista Pro coração das bandida, burilo é o perigo Perigo, perigo, porque o estilo dele Ele é diba, 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 diba Tá ligado, moleque, ó É cabelo pulando ou tô arrebriado Tá de passado e tirando o de tiro Aballocê ri Aí brilão sem medo É a fonte do funk, hein? É, 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 é o ponte do chacaré É a fonte do jacaré Tec, tec, toque É o ponte do jacaré Crocodilo da Lacoste É o ponte do jacaré Crocodilo da Lacoste Tec, tec, toque, toque, tec, tec, toque, toque É o bote do jacaré, crocodilo da Lacoste Tá ligado, moleque, ó Cabelo pro risco do lado E a camisa de time Não é tênis com uma asa Mas é sim um pumadista Pro coração das bandida Murilo é o perigo, perigo, perigo Porque o estilo dele é Tec, 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 te É a fonte do funk, hein?